Música 25 de agosto de 2019 público, página de impressão amigável, mais uma vez, eu, Maureen vejo uma grande chama que eu conheci como o coração de Deus Pai, ele diz, toda a razão pela qual estabeleci esta missão no mundo era ajudar almas em sua jornada rumo ao céu, no mundo de hoje, Satanás está ativamente confundindo o bem e o mal, tornando as escolhas do momento presente mais difíceis, é por isso que estas mensagens se opõem, eles deixam claro o caminho da salvação, aspas, a maioria não o reconhece ou aceita a minha voz nestas mensagens, assim como eles não aceitam a real presença do meu filho na Sagrada Eucaristia, há uma atitude geral de ceticismo na população mundial nestes dias, como seu Pai Celestial, eu dê a cada alma todas as oportunidades para escolher sua própria salvação, essas mensagens estão aqui hoje para ajudar as almas a fazer as escolhas certas, é por isso que é importante propagar as palavras do céu aqui, aspas, não se engane, eu lhe darei oportunidades para fazê-lo, agarre-os e haja de acordo com eles, abençoarei seus esforços, Leia Romanos 2, 13, pois não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, os quais serão justificados. Aplausos